Três equipamentos públicos de esportes estão interditados em Guarujá. Confira na reportagem da repórter Ione Furukawa. Palco de jogos da seleção brasileira de vôlei, além de vários eventos. O principal ginásio da cidade está fechado para reforma desde 2013. Na quadra do Guaibê, muito lixo espalhado e pedaços de madeira. As atividades que eram realizadas nesta construção da década de 80 foram transferidas para outros equipamentos da prefeitura. Eu acho um absurdo isso. Porque era para isso aqui e está tudo funcionando, né? E não está nada. E esporte no Guarujá eu creio que não tem. Falta investimento? E muito. E muito, porque uns estádios desses, umas coisas desse tamanho, tudo aí abandonado, ninguém faz nada. Só vê o povo sentado batendo papo, porque esporte não tem. Perto dali, no ginásio Tejereba, na Enseada, a situação é parecida. As atividades de várias modalidades foram paralisadas nesta terça-feira. As cinco quadras não podem mais ser utilizadas pelos munícipes. Os jovens, eles não têm mais opções. Se você passar no bairro próximo onde eu moro, onde havia os campinhos, também foram todos fechados com tatumes. E a única opção que eles tinham era aqui. E agora não tem mais. Então, para eles é uma perda. Em vez de ficar aqui, eles acabam ficando pela rua. Isso é perda total. Se não tiver turismo, não tem dinheiro na cidade. E não tem investimento para a criança, para a população, né? As crianças ficam na rua, acabam não tendo lazer. Na rua, os pais não têm lazer, ninguém tem lazer. É raro estar fechado. Tem que funcionar para todos os pais de família, todas as crianças, todas as pessoas que passeiam, utilizar a cidade, os esportes que tem, né? E tudo fechado, não tem condições para a cidade, né? Dois dos três locais para a prática de esportes na cidade não têm o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, o AVCB, documento que autoriza a abertura dos equipamentos. Já o estádio Antônio Fernandes, que está interditado judicialmente desde maio, não está regular com as normas de acessibilidade. O estádio está interditado judicialmente, por ação proposta pela promotoria, por falta de acessibilidade. Como nós aqui, nesse momento, estamos baseados num contrato que foi feito na época da Copa do Mundo do governo passado, e esse contrato ainda não finalizou as obras do contrato, então criou-se um embrólio jurídico. Estamos aguardando esse aditamento do contrato para poder fazer alguma ação aqui. Porque enquanto tiver essa parte jurídica não resolvida, nós não podemos gastar nenhum real aqui dentro. Ter paciência é o que resta aos moradores. Segundo o secretário de esportes, ainda não há prazo para a entrega dos três equipamentos. Estamos tentando resolver esse problema da acessibilidade para poder começar a retornar a usar isso. Outro problema maior, mas estamos tentando, estamos conversando com a promotoria, mostrando o trabalho que está sendo feito. O ginásio nosso do Guaibê está interditado, porque a nossa quadra já estava interditada, não está em obra, não está terminada, mas nós estávamos a musculação, temos lutas lá também, treinando equipes, treinando a população gratuitamente, jogos de baralho, vamos parar por enquanto até fazer esse AVCB. É lógico que esse tempo não dá para estimar, porque não depende da secretaria e não depende da prefeitura. Isso depende dos outros órgãos que estão envolvidos, como o DAD, como Caixa Econômica, dessa conta fechar para andar. O Tejereba, que é uma coisa hoje que depende mais da gente, nós estamos numa facilitação. Hoje me falaram que sairia hoje a compra, começar a faturar. A compra sendo feita do equipamento, eu já começo a instalar, então a gente tem mais aí 15, 20 dias para instalar. Eu acredito que o Tejereba, essa parte de bombeiro, e aí nós dependemos da vistoria depois do bombeiro. Quer dizer, a nossa parte, eu acredito que mais 20 dias, um mês, a nossa parte de preparar o combate ao incêndio está pronto. Aí nós vamos depender da vistoria do bombeiro, que não dá para empresar quanto tempo do bombeiro demora para fazer essa vistoria.